E Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livros que você já passou Nem era pra você estar aqui Às vezes falou assim É sair vou levantar E eu te vou colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você tome É bom Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Oh glória Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Oh glória Aleluia Aleluia Meu Deus Oh glória Oh glória Meu Deus Aleluia Meu Deus Oh Deus Dá dois minutos ainda truth hvad oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria aleluia Meu verdadeiro e fiel, justo, pastor, reescreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue para o último dia, glória a Deus, arrebatamento, me perdoa, me purifica com teu sangue, glória a Deus, amém. Perdeu! Perdeu, diabo! Seis almas hoje! Meu Deus! Oh glória, perdeu, satanás, perdeu! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Na geral é de Jesus, pastor. É de Jesus. Jesus falou que ia limpar, ele também odeia. Quando o filho pródigo voltou, teve boi semar. Cadê o boi? Cadê o boi? Cadê o boi? Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou correr! Você vê que está chovendo aqui, ó. E não está aqui na chuva mesmo, que não é doido. Não é doido! Não é doido! Oh glória! Agora não é comer aquele banquete lá. Vem! 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 Oh glória! Jesus renovou! Jesus renovou! Jesus renovou! Jesus renovou! Oh glória! Oh! Glória! Oh glória! Aleluia! Calabarra súria! Aleluia! Aleluia! Relovado, restaurado! Meu Deus! Minha Deus! Oh! Batizou! Batizou! Oh glória! Oh glória! Glória! Uhu! Uh! Uh! Uh!uh! Da glória aí, varão! Da glória! Dá glória! Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Mal diabo, tá te nindo! Tá furiou! Oh, glória! Nós veio pra explodir o inferno! Oh, glória! A gente nem veio, mano! Oh, glória! Se não veio pra fazer estrago, nós nem vinha! Nós voltava! Oh, glória! 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 Amém. Oh, glória! Oh, glória! O glória! Oh, glória! Oh, glória! Meu Deus! Oh, pra cada canto que Pra troca sair Oh, glória! Oh, glória! oramanchuari ará-ás! Em varón! Oh, glória! Cancela a Bahia e fique em vergonha Glória Meu Deus Meu Deus Nós foi no monte ontem Ontem foi Duas almas Na madrugada Deus falou que tinha muito mais Seis almas Uma criança Uma pessoa que estava na cama paralítica Aceitou a Jesus O irmão dele aceitou a Jesus O primo dele aceitou a Jesus A mãe dele aceitou a Jesus E a criança que é filha do menino que estava na cama Paralítica aceitou a Jesus Meu Deus Meu Pai E após o culto a irmã reconciliou com Jesus E foi renovado irmão Meu Deus está muito forte Hein varão Está muito forte Dá um tchau ainda Você está vendo o poder de Deus aí É sem explicação Na rua Esse povo é doido mesmo É fogo fogo Vamos dar um grito de glória Vamos dar sete 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 glória Sete glória Música Calma 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 Meu Deus Olha o que o que quer falar em língua Sete glória Glória Aleluia Aleluia Glória Aleluia Aleluia Glória 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 meu Deus, oh glória aleluia, mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido oh glória meu Deus eita glória Deus, é muito forte igreja é muito forte, Jesus é bom, o diabo não presta é forte pastor o que Deus está fazendo aqui é o meu último dia tem muito mais amanhã oh glória Deus abençoe irmão